João Luiz, como é que está sendo o seu desenvolvimento aqui no esporte? Gente, vamos começar agora. Todo dia a gente, João Wilson, como bom treinador, sempre melhora o time em tudo. Vê o que está dando de errado, ele vai lá e melhora. Para a vida, você está se sentindo melhor, mais desempenhado no estudo, em tudo? Sim. A gente tem ajudado no esporte? Sim. Me deixa mais disposto a fazer algo. Está melhorado nos estudos? Estou. E na vida social com os colegas? Sempre está boa. Acompanharia-me com o time aqui? Bom, a gente pode ter perdido aí, mas está tudo bem. Ok, obrigado.